Olá super estudante, olá super concurseiro, aqui é o professor Rubens Sampaio do método comoestudar.com.br Esse vídeo aqui é como é um orativo, hoje aconteceu uma grande surpresa aqui no meu canal. Aconteceu que minha filha postou lá um tweet, um pequeno tweet lá no Twitter, obviamente, né, falando sobre o meu canal, e esse tweet dela simplesmente viralizou, bombou. Até hoje, na hora do almoço, ela tinha mais de 220 mil visualizações lá no Twitter, dessa mensagem dela, mais de 3 mil compartilhamentos, foi um negócio, assim, absolutamente impressionante. E o meu canal no YouTube, ontem tinha 3.400 e poucos inscritos, agora tá com 6.300, quase. Então, é capaz até de eu dobrar hoje, né, com um tweet da minha filha, ontem à noite, eu praticamente dobrei os meus inscritos aqui no canal. É óbvio que isso aqui me deixou bastante contente, bastante emocionado, e estou fazendo esse vídeo aqui agora em comemoração, em comemoração e como forma de agradecimento a todos vocês que se inscreveram hoje. Só hoje, praticamente, mais de 3 mil inscritos só no meu canal. Daqui a pouco eu alcanço o Whindersson. Bom, não quero, não quero tanto, não. Mas vamos lá, a dica de hoje, ela é simples e muito importante. A origem dela é esse livro aqui, ó, Quando, Quando, do Daniel Pink, tá? Eu já li um livro do Daniel Pink, chamado Motivação 3.0, e o conteúdo desse livro eu coloquei lá dentro do método como estudar na aula sobre motivação. Excelente, excelente o conteúdo dele, tá? Então, lá eu trabalhei sobre a questão do projeto de vida, do Ikigai, do trabalho qualificado, e usei algumas ideias dele pra justamente completar a ideia do projeto de vida. E eu li aqui esse livro chamado Quando, os segredos científicos do timing perfeito. Então, são os segredos científicos da hora perfeita pra você realizar certas coisas. Pra você tomar certas decisões, pra você dormir, pra você comer, pra você começar um projeto. Então, eu leio muita coisa sobre aprendizagem. Quem já viu alguns vídeos meus, em alguns deles eu até mostro aqui a minha biblioteca, que daqui até o fim da biblioteca tem mais uns 10 metros quase só, só distante de livro. Então, além de tudo isso que eu leio sobre filosofia e aprendizagem, porque filosofia é a minha área, eu leio outras coisas que, de alguma forma, ajudam a gente na elaboração e na realização de alguns projetos. Os estudantes com quem eu lido aqui são estudantes de ensino médio, estudantes de ensino superior, estudantes que estão se preparando para concursos públicos, e até mesmo para alguns dos concursos públicos mais difíceis do Brasil. Aqui eu tenho gente que está se preparando para a magistratura, acompanho pessoas que estão se preparando para o concurso da diplomacia, o concurso de admissão à carreira diplomática, pro Instituto Rio Branco. Então, essas orientações que eu pego de outras leituras, eu trago pra vocês, porque elas são muito importantes e podem ajudá-lo de forma, assim, extremamente poderosa. Então, vamos lá. Essa dica aqui, ela é muito simples. Quando você começar qualquer projeto, comece do jeito certo. Quanto mais correto, quanto mais preciso, quanto mais exato, quanto mais ajustado for o início do seu projeto, mais chances você tem de finalizar esse projeto e menos chances você tem de desistir do projeto, ok? Então, se você começa um projeto, por exemplo, de preparação para o vestibular, lá no início do primeiro ano do seu ensino médio, você vai ter muito mais chance de ser aprovado. Se você começa já desde o início da faculdade ou logo depois da faculdade, que seja um projeto de preparação para um concurso público, e começa isso do jeito certo, as suas chances de aprovação rápida aumentam e as chances de você desistir, elas desaparecem. Olha só, 85% dos concurseiros desistem depois do primeiro ano de preparação. Olha só, um ano só de preparação e o cara já desiste. Quanta coisa que pra ficar bom na vida a gente tem que demorar dois, três, quatro, cinco anos e o cara se prepara só um ano e já afina, já amarela, né? Olha só, então não é assim. Então, o que é importante? É importante você começar do jeito correto. Mas, professor, como que eu começo do jeito correto? Bom, aqui não é nesse vídeo que eu vou explicar exatamente isso. O que é importante é você ter isso na cabeça. Bom, eu vou me preparar para o vestibular daqui três anos, então eu vou começar do jeito certo. Bom, eu vou me preparar para um concurso para um vestibular, ou eu vou me preparar para um concurso público, então eu vou começar a me preparar do jeito certo. Bom, como é que você pode se preparar do jeito certo? Em primeiro lugar, se inscrevendo aqui no canal, porque aqui você tem muitas orientações, muitas diretivas. As pessoas gostam de falar dicas, né? Eu também falo dicas, mas dicas sempre são coisas assim muito superficiais. Eu uso a palavra dicas também, mas na verdade, eu estou dando para vocês diretivas e orientações muito profundas, muito consistentes. Então, isso aqui pode até parecer óbvio. Ah, começar a coisa do jeito certo, né? Que coisa óbvia. Óbvia nada, só parece óbvia, porque a maioria das pessoas começam os seus projetos do jeito errado. Olha só, quanta gente que ao invés de começar a se preparar no primeiro ano do ensino médio para o vestibular, que vai acontecer daqui três anos, só vai começar a se preparar no segundo semestre do terceiro ano do ensino médio, né? E depois, obviamente, não dá certo, é reprovado, e aí tem que fazer o quê? Um, dois, três anos de cursinho. Ora, para que fazer três anos de cursinho se você tinha os três anos do ensino médio para se preparar, meu? Não é assim? Então, olha só, o que acontece com um concurseiro, muitas vezes? Ah, ele entra no primeiro cursinho preparatório que aparece na frente e começa a estudar, nem sabe para quê. Então, aqui no canal você tem uma sequência aí de 47 dicas para concurseiros iniciantes. Depois você tem 20 e poucas dicas para o concurseiro no dia da prova. Você tem outro vídeo aí, excelente, sobre revisão dos estudos. E se você não está achando isso, entra lá também no meu canal do Facebook, na minha página do Facebook, que é facebook.com barra curso como estudar. Então é só procurar como método como estudar, professor Rubens Sampaio, que você me acha na hora. Então, professor Rubens, como que eu começo do jeito certo? Você começa do jeito certo adotando um método que vá organizar a sua preparação para o seu concurso ou para o seu vestibular. Veja só, qualquer um que esteja se preparando para um vestibular ou para um concurso público tem na sua frente uma tarefa que é complexa, que é longa e que é, por excelência de natureza, intelectual. Então, como é uma tarefa complexa, você precisa organizar os passos dessa tarefa. Como é uma tarefa longa, de dois, três anos, às vezes até mais, você precisa otimizar o tempo, organizar o seu tempo para conseguir efetivar tudo aquilo que essa tarefa complexa e longa exige de você. E, como é uma tarefa intelectual, lembra? Complexa, longa e intelectual. Você precisa de foco, você precisa de foco e concentração. Por quê? Quanto mais foco você tem, mais você aprende e menos energia você gasta. Então as pessoas também reclamam muito que não tem foco nem concentração nos estudos. Isso eu vou aprofundar melhor num próximo vídeo, mas eu já vou dar uma cantada de bola, tá? Se você consegue aperfeiçoar o seu foco, você vai estudar menos, vai aprender mais e vai gastar menos energia. Olha só que coisa legal. A questão é só organizar o seu foco, né? Colocar o seu estudo no foco e na concentração corretas. E, consequentemente, as pessoas que conseguem organizar essa sua tarefa complexa, longa e intelectual, elas, ao mesmo tempo, são mais produtivas. E porque são mais produtivas, elas produzem mais em menos tempo. No nosso caso, elas aprendem mais em menos tempo. É possível você aprender cinco vezes mais em um terço do tempo, ou seja, três vezes menos do tempo. Sei lá, se você gasta seis horas para aprender 20% da matéria, se você se organizar, você pode gastar duas horas para aprender 100% da matéria. Então, por isso que eu falo sempre, você pode aprender cinco vezes mais, estudando três vezes menos, estudando um terço do tempo apenas, tá bom? Então, mais uma vez, sejam vocês todos muito bem-vindos. Hoje eu recebi no meu canal mais de 3 mil pessoas. Vocês são muito bem-vindos. Em comemoração a esse fluxo gigantesco aqui no meu canal, eu vou postar mais alguns vídeos esses dias, vídeos assim muito importantes, que vão ajudá-los muito na preparação, que vão ajudá-los muito na sua preparação para o seu vestibular, para o seu concurso, ou para a sua vida de estudos, tá bom? Mais uma dica, mais uma dica. Hoje eu também já recebi, hoje eu já recebi também mais de 20 pessoas no meu WhatsApp. Eu também envio material de estudos para vocês pelo WhatsApp. Então é só você mandar a mensagem para mim assim, hashtag quero dicas de estudo, tá bom? Então, hashtag quero dicas de estudo para o celular 12-983-055-500. 12-983-055-500. Então você manda para mim, você me adiciona nos seus contatos e só manda a mensagem, hashtag quero dicas de estudo, tá bom? A partir daí eu vou colocar você numa lista de transmissão e você vai começar a receber diariamente conteúdos que vão ajudá-lo a se preparar para o vestibular, ou para o vestibular, para concursos públicos, ou que vão simplesmente, isso não é pouco, tá? É muito importante, que vão simplesmente fazer com que você aperfeiçoe a sua aprendizagem e a sua aprendizagem se torne vitalícia, perene, consistente, percociente, profunda, duradoura, tá bom? Não é daquela aprendizagem assim, efêmera, volátil, que você estuda na véspera da prova e no dia seguinte você esquece tudo. Aqui eu te ensino como fazer da sua aprendizagem algo consistente, perene, permanente e duradoura, tá bom? Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos, parabéns pela iniciativa e também quero agradecer com todo o carinho do mundo a minha filha que fez esse convite maravilhoso que fez com que tanta gente chegasse hoje ao meu canal e aos seus amigos, seus amigos de escola e aos amigos dos seus amigos, aos amigos dos seus amigos, tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Legenda Adriana Zanotto